A polícia realiza na manhã de hoje uma operação contra uma organização criminosa que age na Feirinha da Madrugada, na região do Brás, no centro de São Paulo. As investigações apontam um esquema milionário de venda de espaço e extorsão dos ambulantes. O repórter Rafael Ferraz acompanha tudo de perto e tem mais informações. Quais são os alvos dessa operação? Bom dia! Zucatelli, nessa segunda-feira, quem é o principal alvo dessa fase da operação é o ex-presidente do São Caetano, o Nairo de Souza, né? Ele era conhecido também como Nairo Ferreira, atuou no São Caetano e segundo a Polícia Civil, depois do cumprimento deste mandado de busca e apreensão no apartamento dele que fica aqui em São Caetano, na Grande São Paulo, a polícia já tem a certeza de que ele tem sim envolvimento com essa organização criminosa que já vem atuando há bastante tempo na Feirinha da Madrugada. E eu relembro pra vocês como é que eles atuavam. Eles acabavam vendendo ali alguns espaços, pra se ter uma ideia, cada metro quadrado valia 150 mil reais e esse dinheiro tinha que ser pago em dinheiro vivo. Depois disso, eles ainda tinham que pagar um aluguel mensal de 1.500 reais e ainda era cobrado energia elétrica e uma segurança, entre aspas, né? Depois, esse dinheiro, ele era lavado no São Caetano, segundo a Polícia Civil. Ou seja, a corrupção acontecia desde lá da Feirinha da Madrugada e terminava, então, aqui no São Caetano. Pra se ter uma ideia, só a sede aqui do clube, na reforma aqui de uma loja, foi gasto cerca de um milhão de reais desse dinheiro que, segundo a Polícia Civil, repetindo essa informação, era utilizado, então, de forma incorreta. Estorquido de comerciantes ali da Feirinha da Madrugada. Olha que, além desse alvo aqui de busca e apreensão na loja, a polícia também cumpriu, então, o mandado de busca e apreensão no apartamento do ex-presidente e também outros cinco endereços aqui na Grande São Paulo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.